Olá, queridos amigos aí do YouTube. Bem, essa semana eu publiquei o tutorial desse bloco para vocês, que vem sendo o bêbado. Eu recebi uma mensagem de uma aluna, ela me enviou um link, um enlace do Pinterest e me perguntou se teria como a gente trabalhar, fazer o bloco que ela quer com a mesma técnica. Eu falei que sim, e quando eu tivesse aqui um tempinho, eu passaria o tutorial para vocês aí, né? Eu conheço o bloco como salva-vidas, tá? E o bloco é esse aqui, né? E eu, quando eu terminar de editar o vídeo, né? Então aí eu vou colocar na descrição, vou tentar colocar na descrição do vídeo, para vocês aí, o enlace do Pinterest, onde tem o projeto com esse bloco. Para que vocês possam também ter uma ideia e ver o efeito do trabalho finalizado, ok? Então, ó, como sempre, né, eu aqui eu já tenho, ó, o meu arquivo, né, vocês vão estar recebendo essa folha, que é o bloco, né, essa folhinha que vem sendo os templates, né, os moldes. E se vocês percebem, ó, no template B tem uma informação, essa informação vocês também vão passar por o template de vocês, ok? Ou molde, né? É, então eu vou deixar esse arquivo para vocês aí, né, na descrição também do vídeo, né? Então, deixa eu colocar aqui ao lado, e, ó, eu aqui eu já tenho, ó, os meus templates, né, cortadinhos, e esse não tem mistério em cortar, né? Lembrando que a gente tem que cortar ele no fio do tecido, no fio do tecido, e esse aqui, como ele está em curva, a gente vai usar retalhos, né, então não é preciso esse ser cortado no fio. Se caso eu vou usar uma faixa, eu posso cortar ele assim. Mas lembrando que tem essa informação aqui, ok? Então eu vou cortar esse aqui, porque os outros, esse e esse eu já tenho cortado, tá bom? Para que o vídeo não fique tão longo. Peguei aqui esses retalhos, né? E vou cortar essa minha peça, né? Ó. Eu vou colocar o meu template aqui. Isso aí. Ó. Vou aqui, ó, riscar. Se o acetato de vocês é durinho, né? A gramatura do acetato é grossa, vocês também podem cortar com o cortador, tá? O negócio aqui, aqui, como o meu espaço está limitado, Eu não tenho como cortar ele aqui agora com o cortador, mas calma, né? Então, olha só. Aqui está a informação. Eu vou arrastar um pouquinho ele para cá. Eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha aqui. Porque eu sei que aqui eu vou ter que costurar a um quarto de polegada normal, ok? Então, deixa eu girar aqui e vou cortar o meu, a minha peça. Mas lembrando que os nossos tecidos estão direito com direito, tá bom? Tá bom? Então, eu tenho aqui a minha marcação que eu fiz. Então, eu sei que nessa marcação eu vou costurar um quarto de polegada. Eu vou costurar e volto aqui com vocês, tá bom? Então, aqui eu já tenho a minha peça costurada. Vocês vão costurar com um ponto normal da máquina, mas lembrando que é onde a gente fez a nossa marcação. A gente vai costurar a um quarto, ok? Abro a minha costura. Dou uma leve passada, né? Só pressiono. E essa vem sendo a nossa peça, a nossa peça B do nosso bloco. Aqui eu tenho a peça C. E aqui eu tenho a peça A, né? E aqui eu tenho o meu bloco, né? Aonde ele vai ser costurado, né? Com a técnica que vamos usar, que é o paper, né? Então, olha só. A técnica vem sendo a mesma. A mesma técnica. Então, pra quem já viu o vídeo anterior, já sabe, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu aqui, ó. Eu passei a minha cola, né? Vou tomar a minha peça A. E vou colocar rente a essa esquina, ok? Então, lembrando que a nossa máquina tem que estar programada em um ponto pequeno, né? Pra facilitar a retirada do nosso papel. Primeiro, vamos costurar sobre essa linha pontilhada. Entre A e B, ok? Eu vou costurar e volto com vocês. Eu, aqui, ó. Eu já fiz a minha costura, né? Que essa costura vai ser a minha guia, né? Pra eu poder botar a minha colinha aqui, né? Pra eu depois costurar, né? Então, como eu falei pra vocês, que essa curva, ela está mais estreita, né? Dizendo assim. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui, se caso vocês tenham medo, né? De fazer o corte, vocês podem, ó, com a margem da régua, a um quarto, fazer todo ao redor aqui, um quarto. A gente vai dar pequenos cortes, pequenos cortes como um oitavo, ó. Só mesmo pra que isso pode, pra que essa curva não dificulte tanto na hora que a gente for costurar e também na hora que a gente for colar ela aí. Ok? Eu não aconselho vocês cortarem esse, hein? Ó, mas eu estou passando aqui, ó. Estou dando leves cortes seguidos pra que facilite, né? Porque como essa curva está estreita, dificulta muito pra gente fazer a colagem e também a costura, né? Então, lembrando que não podemos chegar a um quarto, tá? Vamos botar um oitavo. Ok? Ok. Eu penso que com esses cortes já estão bons pra gente fazer. É... Então, aqui, ó. Se vocês percebem, eu aqui consigo ver. Se caso vocês não consigam ver essa linha no papel de vocês, vocês vão na janela de vocês ou na mesa de luz e façam uma linha nessa diagonal, porque essa diagonal também vai ser referência pra gente. Tá bom? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é colocar a nossa colinha aqui, ó. Sobre essa linha da diagonal, tá? Então, eu coloco aqui a minha colinha e também vou pegar a minha peça vou alinhar sobre essa diagonal e primeiro eu vou colar ele aqui, ó. Ok. Eu colei ele aqui. Não? E vou colocar aqui, ó, uma agulhinha. Né? Porque eu sei como a minha cola ela tá fresca, e a curva tá mais estreita vai soltar. Né? Mas eu não quero que salte. Então, a gente vai começar, ó, passar a nossa cola do centro pra fora e vamos colocar a nossa peça e depois esse lado do centro pra fora. Ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, pra vocês verem. e do nosso aplicador, né? como eu já falei pra vocês aí, eu também vi que também tem aí nesse nesse site que vende coisas chinesas, não? E vocês também podem encontrarem aí. Ok, ó. Eu tô seguindo aqui, ó, como guia, né, que foi a nossa margem da costura que a gente fez, e vou, ó. Eu aqui, no caso, como eu estou fazendo um, né, então a cola que acontece, a cola não cola de imediato, né? Então, caso vocês, quando vocês forem fazer, que eu sei que vão fazer assim, de produção, né, então cola um exemplo, ah, eu colo dez agora, né? deixo secar e depois sim eu venho fazendo a minha costura, né? E também, dependendo da cola que vocês estejam trabalhando, porque a cola que eu estou trabalhando aqui é uma cola forte, tá? Então, ela, ela, ela seca rápido, né? E tem um, um, uma outra força, não? então, agora eu vou fazer esse lado, eu vou virar pra cá, se não consigo ver, eu vou virar a margem, né? Lembra que é é para dentro, não é para fora, tá? Da margem, tá? Então, esses cortezinhos já ajudou a gente, né? No grande, não é necessário, porque a curva é bem maior, não? mas quando a curva é assim, estreita, a gente tem que dar esse cortezinho, tá? Então, eu aqui, eu já fiz a minha colagem, não? Eu vou costurar da mesma forma que eu costurei o meu bêbado, né? A técnica da costura é a mesma, tá? Então, eu vou lá, ó, com calma, tum, tum, vou ajeitando o meu papel, né? com o tato, né? E vou ajeitando e vou costurando lentamente, sem pressa e sempre ajeitando o nosso, o nosso papel e o nosso tecido, ok? Então, eu vou costurar o meu aqui agora e volto com vocês, tá? Porque a técnica é a mesma, tá? Eu aqui, eu já costurei a minha peça, ó, não tenho nenhuma pence, como eu falei pra vocês, a técnica é a mesma, não? O que acrescentou aqui é que a gente tá unindo outras peças, não? Então, eu venho aqui, ó, se eu já costurei, vou retirar esse excesso, retirei aqui o excesso e agora sim eu posso deitar a minha costura. Como está no papel, eu posso, ó, deitar ela com vontade, então eu agora vou ao ferro e vou passar essa peça pra acabar de deitar bem a minha costura, lembrando que no papel é... a temperatura do ferro, quer dizer, a temperatura do ferro no papel tem que ser entre 4, 4,5, ok? Eu vou passar e volto aqui com vocês. Eu aqui, eu já passei a minha peça, não? E se vocês percebem, ó, ela não está desalinhada, ó, ela segue aqui, ó, nessa diagonal, não? Não me está faltando nada aqui e nem sobrando nas laterais, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos passar primeiro a cola aqui e vou seguir, ó, na minha união da minha costura sobre a minha linha da diagonal. Eu primeiro colo esse. Vou virar, vou passar um pouco de cola aqui, que eu estou dentro desse pedaço, desse bloco, né? Dizendo assim, dessa peça, não bloco, dessa peça, ó, e colo. Viro e colo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Eu já colhei a minha peça, ela está bem na diagonal coladinha, vou passar uma costura aqui, nessa linha pontilhada. Ok? Vou fazer a minha costura e volto com vocês, tá bom? Eu aqui, ó, eu já fiz a minha costura, né, que vai ser a minha guia, né, para a minha peça número C, fazer, quer dizer, minha peça C, né, deixa eu cortar essa linhazinha aqui. Então, ó, essa vem sendo a peça C, a gente vai encontrar o centro dela e vamos fazer da mesma maneira que a gente fez essa primeira, tá? Esse é um pouquinho diferente a sequência da costura, ok? Porque o outro a gente colou, né, daqui pra cá e costurou, né? Não, esses não, a gente tem que respeitar essa diagonal do bloco para ele ficar certinho, bem centrado, não? Então, ó, eu aqui eu só marquei, não, o meu centro, venho aqui, pego a minha colinha, colo primeiro, né, no centro, aí na minha diagonal, deixa eu botar aqui ao lado que a gente já vai usar, ó, venho bem aqui no centro, coloco aqui o meu dedinho, né, lembrando que a gente está colando sobre a margem que a gente costurou, tá? Para dentro, não para fora. Coloco uma agulhinha aqui, tá? Então, ó, vamos lá. E vou colocar a minha cola. Esse já não é preciso a gente dar os cortes de um oitavo, porque essa curva ela é maior, né, então ela não dificulta na hora da gente costurar, tá? Então eu vou, E aí aqui eu já colei, né, então se vocês percebem, não ficou uma coisa tão esticada, porque não é preciso a gente dar os nossos cortes, mas na hora que a gente for costurar, a gente vai costurar usando a mesma técnica que a gente usou no nosso bêbado, né? agora deixa eu passar desse lado. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, no vídeo anterior, caso vocês estiverem trabalhando com um tecido claro, aqui pra mim me dificulta muito ver a minha margem com a linha branca, né? Então vocês põem na bobina de vocês aí uma linha um pouco mais escura, pra vocês poderem verem a margem, né, aonde vocês vão colar. bem, eu aqui, ó, eu já colhei, né? Vocês aí, como eu falei também, né, vocês podem fazer assim, fazer a colagem, esperar um pouco, né, pra depois costurar, né, porque depende da força da cola que vocês estiverem usando aí também, tá? Então eu agora eu vou costurar, é a mesma técnica que usamos no bêbado, ok? Costurando, vendo, papel, tendo, tato, ajeitando o tecido pra que não depense, ok? Eu vou costurar e volto com vocês. Aqui eu já fiz a minha costura, né, ó, vocês estão vendo que não tem uma pence, não, eu vou fazer a retirada desta sobra, né, ó, agora sim eu posso deitar a minha, a minha peça, né, ó, como tá no papel, lembra que a gente pode, ó, deitar ela com vontade, ó, ó, e agora eu vou pro meu ferro, vou passar a minha peça pela acabar de deitar, né, a peça que fizemos agora, lembrando que isso não são pences, sim, isso é porque o tecido tá engomado, então quando faz as dobras, né, ele faz essas pences aqui que não estão comprometidas na costura, ok? Então eu vou lá agora passar o meu bloco e volto com vocês. Eu já passei aqui, ó, o meu bloco, vou passar aqui, ó, uma colinha pra segurar a minha folhinha, já colei, né, então agora a gente vai cortar, recortar, né, o nosso bloco sobre a margem que não está pontilhada, botamos a um quarto, mão firme e cortamos. Ok, aqui já fizemos, já cortamos e já podemos fazer a retirada do nosso papel. e no final a gente tira aqui, ó, essas. Bem, aqui, ó, temos o nosso bloco finalizado, né, usamos a mesma técnica, né, e o nosso bloco vai ficar do mesmo tamanho do nosso bêbado, ó, sete e meia polegadas, sete e meia polegadas, ok? E eu vou tentar colocar pra vocês aí o enlace, né, do Pinterest que essa minha aluna me enviou pra vocês verem o efeito que dá, né, o trabalho feito com esse bloco. E aqui eu tenho o meu outro, não, e ele dá um efeito legal, né, e como a gente vê, né, que pra muitas pessoas dificulta muito, né, costurar em curva, né, então eu penso que assim, ele sendo feito dessa maneira, né, ele fica uma costura mais limpa, não, ele fica redondinho, não, não fica mordidinho, não, porque tem um bloco, é, agora eu esqueci o nome da desenhadora, ela lançou um quilt que é uma borboleta, e ela trabalha com uns tecidos muito de cores, né, e eu sei que tem esse bloco, e esse projeto também teve aqui em México, né, e quando fizeram esse bloco, me chegou aqui uns trabalhos para fazer o quilt, e eu vi que o bloco realmente não se via assim, bonitinho, redondinho, né, mas bem, eu não sei qual foi a técnica que a senhora, essa, né, a desenhadora, passou, né, mas eu vejo que se vocês fazem dessa maneira, vai ficar excelente, ok? Então, ó, na hora que vocês forem unirem, ó, aqui não me está sobrando nada, né, a única coisa realmente que vamos ter que é botar esse para cá, botar aqui agulhinhas alfinete, e botar isso para cá, né, e depois que já está costurado, né, damos um cortezinho aqui, para ela voltar, né, voltar a deitar para lá, e se voltar para cá, e cortar para voltar, né, e a gente poder abrir a nossa costura, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, eu vou estar aí deixando para vocês, aí, o arquivo para vocês abaixarem, e o link do Pinterest para que vocês possam ver o efeito que dá esse blog, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau,